O que é o Brasil? A competência paralímpica, em animação, nós somos os primeiros. Os Jogos Paralímpicos de Paris não vão ficar marcados apenas pelo novo recorde de medalhas do Brasil. O principal personagem dessas Paralimpíadas foi um atleta brasileiro que, com vitórias e carisma, conquistou o mundo do esporte e, principalmente, os franceses. Daqui a pouco, bora bailar aqui na França, que é o que a gente faz muito bem também. Gabrielzinho virou o xodó da Arena da Natação. Só a presença dele já fazia o público vibrar. Logo no primeiro dia de competições, o primeiro ouro do Brasil nos Jogos, 100 metros costas. Sem igual, porque eu não nadei, não. Eu amassei a prova. E ainda vieram mais dois ouros, nos 50 metros costas e nos 200 metros livres. Vai começar, né? Aconteceu de novo, né? Não tem jeito. É... Mais uma vez, né? Gabrielzinho e ouro. Casamento perfeito. Cada competição que passa, eu falo que eu vivi o melhor momento da minha vida, mas essa aqui, sem dúvidas, não tem igual, não tem comparação. A natação também consagrou Carol Santiago. A nadadora, que tem baixa visão, conquistou cinco medalhas. Duas de prata e três de ouro. Somando as conquistas em Tóquio, ela se tornou a mulher brasileira com o maior número de ouros em Paralimpíadas. E eu sonhei muito com esse momento. E agora que a gente realizou, é isso que eu vou levar. A realização de um sonho, de dever cumprido. No atletismo, em um dia com mais de 70 mil pessoas no Estade France, o Brasil conquistou a medalha de número 400 em todas as edições das Paralimpíadas. A marca veio com o bronze de André Rocha no lançamento de disco para cadeirantes. O bronze é nosso, e agora é curtir, valeu muito. A edição de Paris também consagrou nomes como o de Betty Gomes. Aos 59 anos, a atleta mais experiente da delegação brasileira tem esclerose múltipla, uma doença degenerativa. Betty tornou-se bicampeã paralímpica no lançamento de disco. Eu estou muito feliz, eu só tenho gratidão, gratidão por tudo, por tudo e por todos. A seleção brasileira de futebol de cegos, que tinha vencido todas as cinco edições da modalidade nas Paralimpíadas, dessa vez acabou derrotada nas semifinais. Mas a festa pelo terceiro lugar ensina, que mesmo quem tanto se acostumou com o ouro, sabe o valor de uma medalha de bronze. Medalhas inéditas, o Brasil também conquistou, no badminton e no triatlo. A maior campanha brasileira na história das Paralimpíadas é uma conquista coletiva, que integra e que ficará marcada para sempre, por esse sorriso. Você está na Lume TV. Gostou deste conteúdo? Então clique no joinha para curtir e inscreva-se no nosso canal. e inscreva-se no nosso canal.